É um luxo! Eu já perdi, meu filho. Entreguei a luz. Fala pra caralho, meu filho. Fala pra fora, filho. Carretilha, não. Grego jeitado. Canta pitolão, passeando. Pitolão e passeando. Tchau. 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 Já saiu um bocado de colheiro do lado A roda diminuiu a beça já Agora ele subiu, quando sobe é bico Fiz cantinho miudinho dele que eu gosto Agora filho, aí garoto Miudinho mulher Como é que pega, olha como é que pega Olha como é que pega o outro Passe, já volta cantando Assim que eu gosto dele, já vem galau Vai vir galau, ó, ó, ó Agora desceu Assim que eu gosto dele, tô gostando, tô gostando Aqui manda os 15 Só vou saber se a mexida ele gostou dos 15 Cantar ele sempre canta mesmo Fenômeno Tesouro divino aí Parou, parou Tesouro aí, ó Nos 10 Pequeno Tesouro aí, ó Como é que canta? É, 11 e 42 Como é que o bichinho tá Agalando até o É seu nome? Até o poleiro Meu filhotinho Deu 129 agora na vassourada Aí, ó Chegando na final bem Vamos passear, garoto Pra rapaziada ver Isso aí, vamos passear Passear, vamos Mostra que você tá aprendendo Qual é o luxo A passear Ih, filho Passear, garoto Sair em Canta Alegre, meu irmão Canta Alegre Gosta da bagunça Filhotinho do meu sonho 208, 160 E hoje vamos ver o que que tá aí Vamos, garoto Canta muito, pô Moleque Ô, moleque Vamos, filho Vamos Vamos, garoto Garoto Fuziu tá de bico aberto cantando Moleque Isso aqui, ó Vista É, quanto é entrar Quanto é Vista também Garoto Vista o fuzil aqui, hein Moleque Moleque Vista aqui, ó Luxo, hein Os dois tão no mesmo ritmo Mas tá muito calor, mano Vamos, rapaz Vamos, rapaz Isso aqui é a carota Que é o fuzil Fuzil e ó Luxo É luxo Fala, minha galera Voltando do torneio agora, rapaziada E não é que a mexida do John Johnny deu certo, cara Não vou dizer que deu certo, deu certo Porque na semana passada o fuzil deu 170, né 170 é pouco Hoje ele deu 1,66 1,66 Mas representou Cantou o torneio todo Cantou muito Botei do lado do É o luxo É o luxo hoje E é o luxo Cantando demais também Na cabeça dele E... Cara, tô... Tô... Tô até emocionado, cara Tô até emocionado Por tudo que tem acontecido na minha vida É... Tem que agradecer muito Não vai ser sempre, né, galera Que meus colheiros vão cantar Não vai ser sempre Que meus colheiros vão... Vão... Pô, chegar lá no torneio Representar É... Eu achei até que o luxo Tipo, tava coçando demais Devido ao calor, mas... Eu pensei com o meu Eu falei, rapaz Esse passarinho vai pra muda Tesouro divino Vai pra muda já já No vídeo passado eu mostrei aí Que quando eu fui... Abri a gaiola dele Tava cheio de pena no fundo da gaiola Vai pra muda Daqui a pouco os passarinhos vão começar a cair pra muda Tem mais dois meses aí De temporada aí Assim, que os passarinhos vão estar cantando bem ainda A roda hoje começou com 130, 120 gaiolas Foi terminar com 60, 70, sei lá Muito colheiros saindo Muito colheiros saindo Então já tem muito colheiros que não tá mais no auge dele Não tá mais no... No melhor momento dele Então vai ter vezes que meus passarinhos não vão cantar bem Mas hoje, graças a Deus, cara, ó Tem que agradecer muito mesmo, papai do céu Terceiro lugar Terceiro lugar Fuzil Com a mexida do John Jones Não tava na sua mexida certa Passarinho mostrando que é um fenômeno Um fenômeno Um fenômeno Todo mundo viu Todo mundo atrás Aquela multidão de gente atrás De aglomeração Mas galera Fala uma coisa pra vocês Eu vou mostrar o troféuzinho pra vocês, né Aí, ó Mais um troféuzinho de primeiro pra ele aí Quarta-feira, 160 cantos Primeiro lugar E hoje, primeiro lugar com 201 cantos Cantado Duas semanas Dois passarinhos diferentes Dando acima de 200 cantos 208 é o tesouro divino E hoje, 201 é o luxo Ganhei até umas canequinhas aqui personalizadas Canequinhas maneiras Top de linha Então, rapaziada O que acontece? Vou falar com vocês Eu achei Que os meus colheiros não iam cantar bem Tá? Vou ser sincero pra vocês Eles estavam cantando muito Durante o torneio inteiro Só que marcou canário primeiro Trinca-ferro primeiro Devido ao calor Justo Tem que marcar Só que a marcação, cara Foi muito tarde Se eu chegasse pra vocês agora aqui E falasse pra vocês Assim, vamos supor que meus colheiros Não tivessem cantado bem Aí eu chegava pra vocês aqui e falava Galera, meus colheiros não cantaram bem hoje Infelizmente não cantou e tal Acontece Tava muito calor Os passarinhos tudo de bico aberto Tal, pá, isso, tal Ia ter um ou outro Tem gente que nem fala, não Mas tem um ou outro Que já teve uns dois Uns duas pessoas aqui Que falou Meu irmão, você tá dando muita desculpa Não sei o que Não ganhou, não ganhou Mas galera Eu conto a realidade pra vocês Eu conto o que aconteceu no torneio pra vocês Entendeu? O que aconteceu no torneio hoje foi isso Mesmo o meu colheiro tendo dado 200 cantos Eu falo pra vocês A marcação foi tarde Tava muito calor Tesouro Divino Deu 129 Como vocês viram aí no vídeo Nos 10 Na final Ia dar 80 ou 90 cantos Eu mandei até errar a cartela Tava dando pena Do passarinho Por Deus Pelo meu filho Tava dando pena do passarinho Passarinho de bico aberto o tempo todo Tava dando pena do passarinho Cantando De bico aberto Mandei errar a cartela A aglomeração do caramba em cima do passarinho Isso na primeira marcação Eu falei imagina na segunda Como é que tá o fuzil E olha o luxo Cheguei lá Tava os dois metralhando Cantando muito Fuzil coçando De bico aberto Mesmo assim cantando a berça Tava dando vontade de chorar Vendo pro passarinho Olhando o passarinho E olha o luxo Alucinado pra um lado E pro outro cantando De bico aberto Mas cara O preparo físico desse passarinho É algo de se Elogiar demais De ficar de boca aberta O coleiro lá no Sapê No outro torneio Aqui na cidade Nossa Ele ganhou o primeiro lugar Com a maioria dos coleiros De bico aberto na roda E ele alucinado Pra um lado e pro outro Cantando Passou o gavião duas vezes E ele cantando ainda E hoje Mais uma vez Escolher a maioria De bico aberto E ele cantando O tempo todo Cara É de se espantar Se espantar mesmo De verdade Então galera Muito obrigado a todos Deixa o like aí Deixa o like Que aqui é de verdade O nosso canal Fiz live aí No Instagram Fiz live aí No Youtube Duas vezes Dá uma olhada Nos vídeos anteriores Vocês vão ver a live aí Ao vivo Eu recebendo o troféu Tudo direitinho Tudo sério Tornei sério Regularizado Legalizado Não é Bolão Não é esquente Não é baderno Não é Esquina de casa Eu vou pra outra cidade Cara Então pô Deixa o like aí Que aqui é sério Valeu Vou lançar Mais mexida maneira Aí no canal Pra vocês Durante a semana Sábado que vem Vou lançar a história Do coleiro Do coleiro cometa Vocês vão gostar De mais também Dá o like aqui Pro amigo Que o amigo merece Valeu Quem chegou até agora Aí Tamo junto Até lá Até lá Tchau Tchau